Olá, tudo bem com você? Quero falar pra você hoje de um smartphone da Xiaomi. Esse é um modelo extremamente de nível elevado. É um smartphone com muita tecnologia que é o Mi 9T. Esse smartphone vem fazendo bastante sucesso, conquistando muitos elogios. E sempre que eu trago um item aqui no canal e eu faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. Assim você pode acessar, conhecer a ficha técnica, conhecer todos os detalhes. E se você adquirir o seu, eu gostaria de pedir pra você não se esquecer aqui do canal. Lembra de voltar e deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Como você tá extraindo o máximo de performance desse aparelho. Se você pegou ele pra jogar os jogos mais pesados. Ou se você pegou ele pra trabalhar, se é pra entretenimento. Comenta como tá sendo o uso da câmera e tudo mais. Esse é um aparelho muito rápido, ele tá cheio de tecnologia e um ponto muito legal. Ele tem um valor muito acessível mesmo por tudo que ele tem embarcado. É muita tecnologia de ponta por um valor bem acessível. Então confere o link aí na descrição que você também vai poder ver a ficha técnica dele. Vamos agora pra algumas especificações desse modelo. Ele tem tela Super AMOLED de 6.39 polegadas sem o notch. Essa é uma característica muito legal. Principalmente pra você que quer estudar e trabalhar com seu smartphone. E você precisa de uma tela grande, de altíssima resolução e sem nada pra te atrapalhar. A tela desse smartphone é realmente muito bonita. É um dos modelos mais bonitos que eu já consegui observar. É uma tela realmente sensacional com contraste de cores incríveis. Se você quer assistir Netflix, ver vídeos no YouTube, você vai ter uma experiência muito boa. A câmera frontal dele, a câmera frontal é retrátil e na parte da traseira você tem três câmeras. E o melhor de tudo, essas câmeras são da Sony. A Sony que é conhecida mundialmente pela excelente qualidade e know-how na fabricação de câmeras de altíssimo nível. Na parte traseira você tem 48, mais 8, mais 13 megapixels. São três câmeras que fazem uma composição muito boa pra sua foto ou para os seus vídeos. Na parte de processador, esse smartphone também dá um show de bola. Ele tem um Snapdragon 730 com 6 GB de memória RAM e o armazenamento de 128. Eu particularmente nunca cheguei a utilizar tanto espaço assim. Mas eu sei que pra muito das pessoas que acessam aqui o canal, espaço é uma coisa fundamental e vocês não abrem mão. Esse modelo já vem com 128 e isso é impressionante. Outro ponto também que tem conquistado muitos elogios das pessoas é a bateria. Esse smartphone conta com nada menos do que 4 mil mAh de bateria. Essa quantidade de mAh, no meu caso, é suficiente pra mim passar mais do que o dia todo utilizando sem precisar colocar pra recarregar. É muito miliampere de fato. É um smartphone pensado pra quem quer produtividade, pra quem quer performance, pra quem quer um aparelho realmente moderno e rápido pra ser utilizado aí nas tarefas mais difíceis. Bom, o link tá aí na descrição. Você pode conferir a ficha técnica de maneira completa, ver todos os detalhes, tudo certinho. Se você adquiriu o seu, não se esqueça de voltar no canal e deixar aqui nos comentários. Eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo. Também gostaria de pedir pra você se inscrever clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um Xiaomi Mi 9T de presente de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. E também sempre que você compartilha, você ajuda o canal a crescer, a evoluir. E a gente vai continuar trazendo muito conteúdo de qualidade sobre os principais itens do mundo da tecnologia. Você vai ficar muito bem atualizado sobre tudo que tá acontecendo aí, tá bom? Então acessa o link na descrição. Se garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Até o próximo vídeo aqui do canal. Até mais. Tchau, tchau.